Olha aí, eu vou dar uma dica de como a gente limpa a nossa panela quando ela tá toda cheia de gordura. Você vai ver qual o estado que tava essa frigideira e como ela ficou agora. Dá o seu joinha aí, curte, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Vamos à dica. Pessoal, pra fazer a limpeza da panela, você não utiliza o produto sem... Você tem que utilizar luva, você tem que utilizar máscara, você tem que proteger os seus olhos, tá? Ou usando um óculos de segurança, mas você tem que proteger os olhos, porque é produto químico. Você não pode usar próximo do fogo também, tá? Porque é inflamável. Se possível, faça essa limpeza fora de casa, pelo lado de fora. Eu não fiz pelo lado de fora porque não tenho como, mas faça pelo lado de fora, tá bom? Se você tiver como. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero dar uma dica sobre como você faz pra limpar essas frigideiras que fica assim, ó, tudo engordurada, com essas gordurinhas assim queimadas, que não sai com nada. Você passa bombril, passa tudo e não sai. Eu vou usar um produto aqui pra fazer a limpeza, tá? Vou colocar aqui esse produto. Vou pegar um paninho, vou espalhar. E você tem que usar luva e você tem que usar uma máscara, tá? Pra poder você não ter problema. Use uma máscara e uma luva, por favor. Vou usar também um bombril. Vou molhar ele com o produto também. Como eu tô sem luva, eu peguei uma sacolinha dessa de supermercado e coloquei na mão. Mas olha, eu tô esfregando, não precisa por força demais, não. Já tá saindo aqui do fundo, olha só. Mas eu vou esfregar mais e já mostro pra vocês. Olha só. Passei o bombril com o produto na... Toda ela, ó. Tá quase boa. Tá vendo? Tem alguns pontinhos ainda. Agora eu vou passar novamente. Mas é assim. O produto amolece a gordura. Aí você passa o bombril e sai. Tá? Então agora eu vou... Aqui, ó. Se eu pudesse tirar esse cabo aqui, ó. Seria bem mais simples de eu limpar. Mas essa daqui não dá pra tirar o cabo. Mas eu vou mesmo assim. Agora eu vou dar a segunda mão aqui. Aí eu mostro pra vocês. Quando você for limpar, você também usa um paninho assim, ó. Pra não... Não arranhar o seu granito, tá bom? Tá? Então é isso. Olha aí. Aquela frigideira como ficou. Ó. Olha, gente. Olha. Ela tem umas manchinhas aí, mas não é de gordura. É porque ela já tá velha já. Mas a gordura... Saiu toda. Ficou limpinha. Aqui no cabo também, né? Tem alguma coisinha porque esse cabo eu não consigo tirar. Mas se eu conseguisse tirar, ficaria melhor ainda. Porque você passa o produto, derrete a gordura e você limpa tranquilamente. Você passa o bombrilho, não precisa fazer força, assim... É... Aquela força pra poder tirar, né? E fica limpíssimo, tá bom? Pessoal, o produto que eu utilizei foi a acetona. É... Eu pesquisei muito aí na internet pra achar alguma coisa. E vi gente fazendo de tudo. Né? Tinha uns testes que a gente via que não era a limpeza, não é do produto. É do... Do muque da pessoa ali, né? Estregando. Mas a acetona funciona mesmo, viu? Pode usar que funciona. Agora, cuidado. Porque a acetona é um produto químico. Você não pode usar acetona próximo do fogo, pelo amor de Deus. Porque ela é inflamável. Senão você põe fogo na sua casa. Né? Não vai fazer isso quando você estiver cozinhando, estiver com a chama do fogo acesa. Se você puder fazer isso fora de casa, é que eu não tenho como. Porque eu moro em apartamento. Mas se você morar em casa e puder fazer isso pelo lado de fora, é melhor. Porque você não ficar inalando esse produto. E também usar, né? Uma... Uma máscara. Usar uma luvinha ou pelo menos um saco de plástico enrolado na mão pra proteger a mão. Porque você sabe, se você estiver com a mão esmaltada, o esmalte já vai embora, né? Então tá. É isso. Muito obrigada. É... Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Sempre que eu tiver alguma novidade, eu vou estar mostrando pra vocês. 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 Obrigado.